Oi pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um vídeo de Minecraft. Eu estou aqui com os meus amigos, eu estou aqui com o Daniel. E aí galera? E aí? Com o Gui. E com o Rafa. Oi galera, ei. Que tá com a roupa de suéter. Já posso tirar? Sim. Pode. Vamos tirar de terceira pessoa e começar a nossa cidadezinha, gente. Minha cidadazão. A gente tinha que fazer uma cidade no meu canal, não é? Então bora. Estou fazendo o que? Estou fazendo meio do... Então bora. A gente vai começar com o que? Ele está fazendo aqui alguma coisa já. É. Eu estou andando na corda bamba. Estou andando na corda bamba. Pronto. Podemos quebrar esses bloquinhos aqui. O que é isso? Ah, esse aí é o muro? Não era por ser um muro, era por ser uma praça. Não, era por ser um muro da cidade, para a gente ir para a trajetória. Rapidinho demais. Isso aí vai ser o mundo do quê? Gente, vamos usar a estrada. Praça. Mundo do quê? Muro do quê? Muro do quê? Muro da praça. Gente, quando a praça tem um muro? É um negócio para deixar a praça enfeitada. Olha aqui, eu já estou fazendo a pista. Ô gente, eu não sei nem o que eu faço. Ô gente, eu posso fazer um prédio? Pode. Vou fazer um prédio de azulejo. Vai ser bem demorado. Vai ter muitos episódios dessa série de vilinha. Deixa eu tirar. Ô gente, eu já vou fazer um prédio. Viu, pode fazer. O que é que eu faço? Tá igual aqui? Acho que não. Mundo do pé aí, Cô. Não, também não tá. Me perdi. Ó, se perdeu. Tá bom. Vou fazer aqui. Então, eu falei aí mesmo. Eu vou botar... Você não dá praça. Em qual hora eu boto a árvore? Não, tenta criar a sua própria árvore para ficar bonita. Tá bom. Usa polimil. Não, eu vou... É, usa polimil para poder... Não. Não, coloca na bula de árvore não, que fica feia. Coloca... Usa o bonimil para fazer, sabe o quê? Para fazer... É, para tecer o matinho. Eu vou fazer o restaurante. Eu peguei flor. Tá bom, pode fazer o restaurante. Eu vou fazer o restaurante. Mas tem que saber qual a comida que o Minecraft vai querer. Não, eu uso a fazer morango do Minecraft. É de enfeite. É enfeite. Não existe morango do Minecraft. É só enfeitezinho, sabe? Pronto, gente. Já fiz o quadrado. A sua porta está subindo. Você faz o restaurante e eu faço a comida. Porque, tipo... Um outro corte. Por favor, rápido. Saia bonita esse restaurante. Não sei. Não sei. Não sei. Não tem nenhum outro. Não tem nenhum outro. Gente, vai ter quantos andares? O meu prédio. Oi? O meu prédio vai ter quantos andares? Quantos? Quantos andares o seu prédio? É prédio para morar? Como é que é esse prédio? Então pode ter quatro andares? É. É. Vai ser um mini prédio. Bora fazer um mini hotel depois? Pode ser um mini hotel. Mas a cidade vai ser pronta. A gente tem que fazer carro. Eu vou fazer um carro de decoração, tá bom? Faz carro, privadas e tudo mais. E, gente, eu posso fazer um tutorial de como fazer um carro nesse vídeo. Não é, gente? É, o vídeo era construir uma cidade, mas tudo bem. Um tutorial vai ser. Sim. Mas pode ser um tutorial de como... Nossa, que praça mais bonita. Tô tentando caprichar na árvore, mas acho que não vai ser o meu. É mil maravilhas, não. Ah, tudo bem. Vai ser uma maravilha. E, gente, futuramente eu vou fazer uma série, sabe de quê? Da Anne Frank. Uma novela sobre a vida da Anne Frank. Eu vou explicar também quem foi essa Anne Frank, tá bom? E um outro recadinho. Sobre a série Vida de Bióloga. Vai continuar sim. Eu estou procurando itens pra poder pegar. Pra fazer, sabe o quê? Uma tartaruga gigante. A Ilha de Galápagos. Tá bom? E ela não ficou parada. Eu tô conseguindo fazer. Vocês, meninas, assistam o meu próximo vídeo que eu vou postar. da série Vida de Bióloga? Eu vou assistir isso aqui. Tartaruga o quê? E tartaruga? De Galápagos, que é uma tartaruga gigante. Que é do tamanho de vocês. Ou maior. É uma pracinha só. Vai ter uma maior, porque... Né? Aqui é uma pracinha. Desliga aí as coisas que estão brigando. Gente, eu vou ter que cortar um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Gente, voltei. Esse seu restaurante? Não teria que ser maior, não? Olha, eu vou cuidar da minha praça. Não, uma praça. Gente, eu vou ter um restaurante. Isso não dá pra ser uma praça. É uma prática de comida. Tá, pode ser. Você vai vender o quê? Maçã? Sim, vai. A Ilha vai vir aqui. Pegar comida. Gente, agora eu tô na minha. Depois a gente vai registrar. Depois a gente vai pra cá do Survival. Sim, gente. Depois que a gente terminar de construir todas as coisas da cidade, vamos pro Survival pra tentar sobreviver nas casinhas. Só que, lógico, sem monstros, né? Tô. Aqui também vai botar vários villages na cidade. Sim, gente. Ah, eu tô no meu lugar. Temos que ter moradores na cidade, não é? Então, pra... Não, pode ser porta de qualquer tipo, sem ser de ferro. Não pode ser de ferro, só botar pro lado. Que pressão. Verdade. Só que aí é ruim que os animais podem entrar, né? É ruim. Eu não posso falar, não. Temos que fazer uma plantação também. Tá. Temos que fazer uma fazenda também. É. Eu tô quase terminando aqui o pleno, brincadeira. E eu tô... Quase um laguinho nessa pracinha. Vou fazer aqui, porque eu tô fazendo desentrada. Que, Deus? Essa praça tá incrível. Pra mim, não tá feio. Galera, tô quase terminando. Nós temos que fazer loja de frutas, loja de doces. Hoje, a gente tem que fazer um deserto também. Não, o deserto é muito grande. A gente pode... Não precisa, não. Vamos fazer um oásis. Eu vou fazer um oásis. Sabe aqueles que tem no deserto do Minecraft? Não. Tipo um poço no deserto. Não? Nunca viram? Ah, eu já vi. Gente, quando eu voltar com a série, vida de bióloga, ela vai vir toda bonita. E cheia de itens. Me ajuda a fazer a estrada. Ajuda. Quando eu terminar... Eu já acabei a praça mesmo. Quando eu terminar... Concreto. O concreto. Deixa eu ver aí, esse bloco. Aqui é o meu... Ah, é porque eu vou estar escrito o Betão. É porque eu coloquei em português de Portugal. É, o meu é português. Eu acho que é português do Brasil. Gente, eu tô bugando aqui. Eu tô colocando comida aqui na praça. Gente, ainda falta muito. Pois é, a gente vai demorar um tempão. A gente... Eu ainda tenho que fazer as coisas de dentro. Os andares, os prédios. As coisas de dentro, todo mundo vai ajudar. Que tem que... É meio que assim, um quarto pra cada um, entendeu? É, desse prédio aqui, me ajudem quando for pra botar as coisas de dentro. Tá. Tá. O meu vai ser o último. O meu vai ser o terceiro. Eu não sei qual é o seu primeiro. Você fez a portaria, Daniel? Não, mãe, eu ainda tô... Dani, dita, agora que eu vi. Olha só. Eu vou ter que destruir o prédio. Por quê? Porque o prédio teria que ficar longe da praça. Porque tem que ter o estacionamento, a portaria. Ah, não. Eu vou colar com a praça. Eita, o estacionamento vai ser aqui, ó. Aqui do lado, tem um espaço. Eu pensei que o estacionamento poderia... O estacionamento poderia ser aqui, ó. O lado do prédio e a portaria aqui, ó. Olha, mano, eu quero uma... Ah, tá. Eu vou ter ficado. Pede. Só deixa eu gravar os andares aqui. Aham. E mandar... E, gente, não tem a escadinha do prédio? Poderia ser aqui, ó. Tan, 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 tan. Ao redor do prédio. O prédio só vai ter dois andares. A gente vai fazer outro prédio depois. Não, só dois andares com tudo isso. Não. Eu não sei onde é que vai fazer, gente. Eu nem sei se eu fiz o prédio da altura certo. Não tem nada não. Depois a gente aumenta, diminui. Depois a gente aumenta, diminui. Ajuda aqui, gente. Agora não. Não sei nem o que eu faço aqui mais. Então vem ajudar a gente a fazer a estrada. A gente tem que dar o nome da estrada. Não é só essa estrada, não. É a estrada que eu... Não. Rafa botou até uma assim cantada, cara. Pra vender. Ficou bonito, Rafa. Cadê? Nossa, ficou chique. As fotos é aqui atrás. Não. Aí o cozinheiro fica aqui, vai ser um villard. Viu? Viu? Só que o villard consegue fugir aqui. E a gente vai ter que fazer um negocinho. Ah, já tenho até a ideia. Eu tô me lembrando. Bota esse vidro aqui, ó. É, vidro. Vidro também chega. Não, vidro em cima. Senão não dá pra pedir. O villard não vai ouvir. Verdade. E, gente, essa parte aí do vill... Que o villard não vai ouvir. Que o Alden não vai ouvir. É... Invenção. É imaginação que a gente tá usando. Mas é uma verdade. Em uma vila só pode usar imaginação. Não pode ir pra falar assim. No Minecraft não dá pra fazer isso. Que aí fica chato uma vila. Não é verdade? Gente, me ajuda que eu faço o prédio. A gente já pediu pra você ajudar pra gente construir a estrada. É. É porque, blog. Concreto cinzenho. E concreto amarelo. Não, amarelo já acabou. Eu só pego o cinzenho. Concreto cinzenho. E amarelo também. Onde é que fica? Esse é... Onde... Qual é o concreto cinzenho? Gente, fiz errado a estrada. Daqui a pouquinho eu aconselho. Eu vou pegar o concreto cinza, viu? Não, é cinzenho. Onde é o cinzenho? Danilo. Isso. Só pra eu achar um concreto. Mas esse foi o que eu peguei. Você falou que eu ia pegar o concreto cinza claro. Gente, o que você tá fazendo? E qual é a outra cor? Amarelo. Porque não precisa mais. Você não vai me falar que você não sabe qual é o amarelo agora. Não sei. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E a estrada já vai estar pronta. Então, tchau. Tá, agora eu vim fazer a...